Eu tenho que salientar um problema de ordem ética, profissional. É que uma ação estando em curso de outro advogado, a gente não pode se manifestar sobre ela. Eu vou dar um esclarecimento no aspecto geral, sem particularizar quem quer que seja. O que vocês me colocam é que o juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Paulo Afonso concedeu medida liminar em sede de mandado de segurança para que o prefeito municipal de Paulo Afonso venha nomear e empossar aqueles concursados classificados que já subteram inclusive a exame médico e apresentaram documentação. A pergunta é, o que pode acontecer? Bom, vamos pensar na sociedade democrática, onde se existe a plena liberdade e o respeito à autoridade e ao Estado de Direito. A ordem judicial não se discute, cumpre-se. Não há, ninguém pode querer desafiar a ordem de uma autoridade constituída. O que poderá ocorrer? Nesse momento, enquanto um prefeito não convoca os concursados que entraram com o mandato de segurança e que obtiveram uma liminar, ele está cometendo crime de desobediência, que caracteriza melhor até crime de prevaricação, que seja dizer prevaricação, falta de cumprir com o próprio dever. Como não foi cumprido em tese, pelo que se sabe até agora, a ordem judicial, então o que pode acontecer? Quais são as consequências? É isso que você quer saber. Quais são as consequências? Inclusive também para passar para os concursados. Primeiro, aí está se cometendo crime de responsabilidade. No regime democrático, o que se deve preservar acima de tudo é o princípio da autoridade. Se há uma decisão judicial, eu entendo que deve ser cumprida. Agora, isso não quer dizer que deva ser aceita. Poderá, no caso do prefeito municipal, em nome do município, pedir a suspensão da liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado. Como poderá também entrar com recurso de agravo de instrumento. Quanto à iniciativa do que será feito, isso vai depender de sua procuradoria jurídica ou de consultoria que tenha contratada para tal fim. Descumprido uma ordem judicial, o exercente do cargo público, no caso do prefeito municipal, ele está cometendo crime de responsabilidade, que é regulado pelo Decreto-Lei 201, barra 67, que diz que no artigo 1º, inciso 14, diz ser crime de responsabilidade, desobedecer a ordem judicial. No outro aspecto, a autoridade pública estará cometendo ato de improbidade administrativa. Uma, responsabilidade de natureza administrativa e outra, criminal. Agora, o Tribunal de Justiça da Bahia tem um decreto legislativo que diz o seguinte, que se, dado uma ordem judicial, e no caso do prefeito, ele tem foro privilegiado, o prefeito não via cumprir, aí o juiz cabe informar ao presidente da corte, e o presidente da corte encaminha para o procurador geral da justiça para entrar com a ação penal para o crime de responsabilidade. Isso no âmbito criminal. Agora, o procurador da justiça também poderá determinar a instauração de inquérito civil, ou investigação preliminar para posterior inquérito civil, e entrar com a ação de improbidade administrativa quando o prefeito municipal. E isso poderá ocorrer até perda do cargo político, lógico, depois de transitado em julgado a ação. Em algumas situações, nossos tribunais têm até aceitado o afastamento preventivo do prefeito, se caracterizar da improbidade, e se ele tiver, continuar reticente, ou seja, resistindo ao cumprimento da decisão judicial. Isso são circunstâncias gerais apenas, embora tenha citado o caso de Paulo Afonso, isso está acontecendo em outros municípios, mas eu informo para vocês o que poderá acontecer. Se cumpre, tudo bem. Viva o Estado Democrático. Se não cumpre, tem que ser as penas da lei. Tem que responder às consequências da lei, que a lei prevê para o caso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto